Canal Assis Produções no YouTube. Acesse, se inscreva e deixe seu like. Alô Terror Bicolor! O DJ Terrorista chegou! Para mais um show dos caveiras! Sempre em nome de Brian Tatu, Cerâmica do Garça, Menor do Açaizal, Barbearia Edson Silva, DJ Douglas Mix, bora pra cima! Que agora o rock dos caveiras vai começar! Aperta o play e deixa os garotos brincarem! Chama-se Terror Bicolor! Tu tem que respeitar! Tá ligado, Remogay? Quem manda em Belém? É nóis! Tenta pegar nóis! O meu sangue tá fervendo adrenalina taramil! Quem for tá Remogay? Papaputa que pariu! Vou paquear os alemão! Em caminho ao mangueirão! Hoje é clássico! Em Belém, fonte sinistra é pesadão! Somos treinador pra guerra! Os caveiro é preparado! Exército de azul e branco! Dominando todo estado! Cachorrinha o deputa! Não se cansa de correr! Quem é vergonha na cara! Tem que tentar vir nos combater! O bagulho aqui é doido! Somos terror bicolor! O poder que vem do nó! Vai passando com muito amor! E se toca a bateria! Levanta os bandeirão! Todo mundo envolvido! Apoiando o papão! Desde o ano 2011! Sou teu maior pesadelo! Remogay filata curta! Dez anos pedindo a rede! Não pegamos inocente! Nem usamos covardia! Vou chamar todas as galera! Pra fechar nessa partida! Canabara e Marambara! Jardelã da Sarizal! Atalaya e o Una! Tudo nosso na moral! Castanheira e Aurá! Água linda em trocamento! Tudo nosso na tradelas! Esse é teu maior tormento! E se você não entendeu! Vem pra pista descobrir! Esse é o bote sinistro! Pode tentar invadir! Bote sinistro! Galera do mal! Quebraram a remogay! Torcidinha caga pau! Bote sinistro! Galera do mal! Quebraram a remogay! Torcidinha caga pau! Bote sinistro! Galera do mal! Quebraram a remogay! Torcidinha caga pau! Bote sinistro! Galera do mal! Quebraram a remogay! Torcidinha caga pau! Esse bom já preparado! 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 Deixa ver com a nóis! O meu sangue tá ferrendo! Adrenalina tá na mil! Quem é quem falta remogay! Vá pra puta que pariu! Vou baquear os alemão! Em caminho ao mangueirão! Hoje é clássico! Em Belém! Foda sinistro! É pesadão! Somos treinados pra guerra! Os caveiros é preparado! Exército de azul e branco! Dominando todo estado! Cachorrinha o deputado! Não se cansa de correr! Que é vergonha na cara! Nem tá vindo nos combater! O bagulho aqui é doido! Somos terror bicolor! O poder que vem do nó! Vai passando com muito amor! E se toca a bateria! Levanta os bandeirão! Todo mundo envolvido! Apoiando o papão! Desde o ano 2011! Só teu maior pesadelo! Em alguém fila da puta! Dez ano pegui na rede! Não pegamos inocente! Nem usamos covardia! Vou chamar todas as galera! Pra fechar nessa batida! Canabá e Marambá! Jatelã da Saizal! Atalaia e Uuna! Tudo nosso na moral! Castanheira e Aurá! Água linda e trocamento! Tudo nosso! Nada delas! Esse é teu maior tormento! Se você não entendeu! Vem pra pista descobrir! Esse é o ponto sinistro! Pode tentar invadir! Pôr de sinistro! Galera do mal! Quebraram a Rainbow Gay! Tocidinha caga pau! Pôr de sinistro! Galera do mal! Quebraram a Rainbow Gay! Tocidinha caga pau! Pôr de sinistro! Galera do mal! Quebraram a Rainbow Gay! Tocidinha caga pau! Pôr de sinistro! Galera do mal! Quebraram a Rainbow Gay! Tocidinha caga pau! O rock dos caveiras vai começar. Vem com a tropa do UNA, no Atalaya tem o Gil, Remoguei, nós não atua. Já da Irlandia o Alan, Manu e Yuri na moral, o Menor e o Erlan, puxam o Açaizão. Castanheira vem, o Regio, o Maxon nesse movimento, Marambaia tem o Sérgio e o Patrick 100%. O Gesso no entroncamento, veste a nossa camisa, muito mais que uma torcida B.S. E é uma família, nem Fernando e Daniel, o Alan na água linda, remocinha quando vê de longe já se intimida. Águas Brancas tá formado, com o Douglas e o Alassi, lá no Júlio, a Cepéu já passa na atividade. Com o Denis e o Rick, no poder que vem do Norte, pra completar o bonde no Aura, chegou a pole. É isso aí rapaziada, é os tria do bonde sinistro partindo pra pista. Então pega a visão, o bote na bicharada, foi em plena BR, depois da reunião que a missão se estabelece. Vamos ao que interessa, já que o clima é de guerra, se as bichas tão pra frente, vamos dar um freio nelas. Os cria lá do UNA, já foram convocados, chamei o Jadelândio, a Saizal brotou pesado. Pra fazer a missão, convoco o Atalaia, aqui é seleção de guerreiro, bom de porrada. Olha quem foi pra pista, o bloco da água linda, dentro do Júlio, a Cepéu, império de terrorista. Aura e Águas Brancas, os caveiras, esculacha, Guanabara, terrorize as bichas, não bota a cara. Lá pelo Castanheira, tudo monitorado, brotou no entrocamento, o rei mocinha tá cercado. E pra fechar o cerco, também nós convocamos, ferrou da Marambaia, guerreiros de azul e branco. Já de caça aos alemão, disposição e dobro. Bom de sinistro é foda, e o bagulho é louco. Bom de sinistro é foda, e o bagulho é louco. Ô bicharado, escuta o papo, tava tudo tramado na BR, quatro carros, só cria, selecionado. Cercamos a porra toda, não deixamos passar nada, um ataque na BR, lá na rua do Cangalha. Fudeu, terror chegou, BS apareceu, barrendo geral na pista, BD puta se fudeu. Barrendo geral na pista, BD puta se fudeu. Ô bicharado, escuta o papo, tava tudo tramado na BR, quatro carros, só cria, selecionado. Cercamos a porra toda, não deixamos passar nada, um ataque na BR, lá na rua do Cangalha. Fudeu, terror chegou, BS apareceu, barremos geral na pista, BD puta se fudeu. Barremos geral na pista, BD puta se... Isso aí, rapaziada, MCL na voz, salve, salve, terror, bicolo, açaizal. Lembranças é terra do nosso parceiro, é ti, sempre será lembrado no bonde. É até o TB, é o bonde sinistro, meu irmão. O ADJ terrorista chegou. A morte ficou muito mais moral, fortemente chapa quente, terror do açaizal. Nós gosta de adrenalina, na pista, essa é a cena. Somos do bonde sinistro, o maior dos teus problemas. Quando é dia de clássico, os que já estão cientes. Que a terror do açaizal, aqui é só linha de frente. Firmes e fortes, nativos, nosso poder prevalece. É a tropa da caveira, mexe pra ver o que acontece. Remoguei, morrem de medo, quando o bonde tá passando. A terror do açaizal, o bairro tá dominando. Somos da maior do norte, todo mundo sabe disso. Separados somos fortes e juntos somos sinistros. Só tem terrorista aqui no açaizal. Se tentar bater de frente, remoguei, passa mal. Em dia de gaipar, nós é tipo guerrilha. É o bonde sinistro, caçador de remocinha. Só tem terrorista aqui no açaizal. Se tentar bater de frente, remoguei, passa mal. Em dia de gaipar, nós é tipo guerrilha. É o bonde sinistro, caçador de remocinha. A nossa tropa tá forte, ficou muito mais moral. Menor do açaizal. A terror do açaizal, nós gosta de adrenalina. Na pista, essa é a cena. Somos do bonde sinistro, o maior dos teus problemas. Quando é dia de clássico, os queijos já estão cientes. Que a terror do açaizal aqui é só linha de frente. Químicos e fortes nativos, nosso poder prevalece. É a tropa da caveira mexe pra ver o que acontece. Remoguei, morte de medo. O sinistro, esse é o quinquagésimo primeiro. Terror do UNA. Aqui remocinha não se cria. E os que tentou botar a cara ficaram fodidos. Tá ligado? É o bicho. Sou da terror bicolor. Minha torcida é o bicho. Quinquagésimo primeiro. Sou um nabote sinistro. Caçador de remocinha. Pesadelo de alemão. Os caveira lá do UNA. Na pista é maldição. Logueirão nunca vai ser. Lazer para os alemão. É território hostil. Tamo sempre na função. E o tal bonde do bola. Sempre levanta o atropelo. Nunca vim botar a cara. Pra nós danar tanto boqueiro. E os que se dizem rei. Já perderam a majestade. Vão pro estádio de Uber. São um bando de covarde. Quando quis bater de frente. Passaram o maior sufoco. Levaram atrás o fudido. Vem lá na rua do posto. Esse vinho mentiroso. Foi o primeiro a correr. Tô perto e pediu arrego. E até tentou se esconder. E os que tentou ficar. Ficaram arrependido. Igual Wesley que ficou. E dormiu no chão fodido. Então se liga, cuzão. Não tente bater de frente. Somos o terror do UNA. No bairro quem manda a gente. Boa de sinistro. Caçador de alemão. Terror do UNA. Na pista é maldição. Boa de sinistro. Caçador de alemão. Terror do UNA. Na pista é maldição. Esse é o quinquagésimo primeiro. Terror do UNA. Aqui a mocinha não seguia. E os que tentou botar a cara. Ficaram fugindo. Tá ligado? É o Dini na voz. Sou da Terror Bicolor. Minha torcida é o bicho. Que quinquagésimo primeiro. Sou um nabô de sinistro. Caçador de remocinha. Pesadelo de alemão. Os caveira lá do UNA. Na pista é maldição. Terror. Ondeirão nunca vai ser. Lazer para os alemão. É território hostil. Tamo sempre na sução. E o tal bondito bola. Sempre levanta o atropelo. Nunca vim botar a cara. Pra nós danar com os coqueiros. E os que se dizem rei. Já perderam a majestade. Vão pro estádio. Aê DJ Douglas Mix. Bora pra cima. Quer ir com de sinistro? Tem o TB. O poder vem do norte. Onde sinistro o guerreiro não deixa pra depois. Vem massacrando, humilhando quem contra seu cois. Onde é disposição? Não pode se acovardar. Papo de vacilação. Cobrança vai rolar. As armaduras de Jorge é que protege os irmão. Meu proceder é defender as cores do papão. Muito bolado com os alemão. Isso é vida de torcida. Se liga, irmão. Onde sinistro, periculoso. Tem o TB. Aqui o bagulho é louco. É o poder que vem do norte. Aê. Aterrou, bicolor. Tá ligado, manda ver. Onde sinistro, periculoso. É o TB. Aqui o bagulho é louco. É o poder que vem do norte. Aê. Aterrou, bicolor. Tá ligado, manda ver. Vida louca, isso é vida de torcida em mão. Vida louca, pra entrar tem que ter disposição. Vida louca, vida louca. Vida louca, vida louca. Vida louca, isso é vida de torcida em mão. Vida louca, pra entrar tem que ter disposição. Vida louca, vida louca. Vida louca, vida louca. Vida louca, vida louca. Não é qualquer tropa não, hein. É aterrou de águas lindas. Passe a respeitar, mané. O mano Júnior fez sua reunião Na águas lindas e deixou ciente a meta Que esse ano vamos puxar de tropão Com o bonde sinistro indo na mesma reta Eu quero ver segurada a nossa tropa Disposição pra continuar dominando Nós tá ligado, o CG quem não aguenta mais Tá com grito na garganta Doido pra chorar pros mano E o DH não entra em jogo pra perder Quer cada dia, reforça mais o time Só em saber que a meta é caçar, CG quem Vários alemãos estão largando A vida de hooligans Tão peitando, que piada Já tão ligado que a guazinha é nossa área Na Rosaldo, ali não passa nada CG quem não corre, que do rojão tudo escapa Pô, tropão Terrou de águas lindas, caçador de alemão Pô, tropão É o bonde sinistro seguido na direção Pô, tropão A vida aqui no peco da luta de alemão Pô, tropão Terrou de águas lindas, bora Estou na rojão Foi na BR, tá ligado Do PS se manter, vizinhos, o DP tentar Vamos acabar com eles O bonde sinistro, atividade Prontos pra atacar E prontos pro contra-ataque Pô, tropão Terrou de águas lindas, caçador de alemão Pô, tropão É o bonde sinistro seguido na direção Pô, tropão Avisa que no peco da luta de alemão Pô, tropão Terrou de águas lindas, bora estourar rojão Pô, tá de volta Águas lindas, cê escolta 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 É a terror de águas lindas, tá ligado, né? O bagulho é doidão É sinistro É daquele jeito O rock dos caveiras vai começar Quem é terror bicolor Faz o sinal aê Se os cuas o tentar Porrada vai comer Tropa da águas brancas É a melhor gestão Faz remogue e volta de ré Sem apadrinhação Quem é terror bicolor Faz o sinal aê Se os cuas o tentar Porrada vai comer Tropa da águas brancas É a melhor gestão Faz remogue e volta de ré Sem apadrinhação Todos caveira becado Nas cores do papão Os cria-terrorista No estilo afeganistão A tropa aterroriza Onde chega a pavora Pega os gays de azul marinho E quebra toda hora O Douglas e o Alas Se puxa o bonde bolador Águas brancas É tudo tê Tá tudo dominado O Tê é de terror Melhor nem confundir E se tu for emocionar Tate de fugir Tê o T-B é a sigla Que manda aqui no norte Sou bicolor Bom de sinistro É a firma que é forte Vai dar de cara Com as aquele Que tenta sorte Na águas brancas É só ter o poder Que vem do norte Quem é terror e colou Faz o sinal Aê Se os tuas o tentar Porrada vai comer Tropa da águas brancas É a melhor gestão Faz remolguei Volta de ré Sem apadrinhação Quem é terror e colou Faz o sinal Aê Se os tuas o tentar Porrada vai comer Tropa da águas brancas É a melhor gestão Faz remolguei Volta de ré Sem apadrinhação É essa rapaziada É a terror e colou Dá águas brancas É o bonde sinistro Aí meu mano dou É mano alas Puxa o bonde É o BS na pista Quem é terror e colou Faz o sinal Aê Se os tuas o tentar Porrada vai comer Tropa da águas brancas É a melhor gestão Faz remolguei Volta de ré Sem apadrinhação Quem é terror e colou Faz o sinal Aê Se os tuas o tentar Porrada vai comer Tropa da águas brancas É a melhor gestão Faz remolguei Volta de ré Sem apadrinhação Todos caveira becado Nas cores do papão Os cria terrorista No estilo afeganistão Atrapa terrorista Tamo de volta, hein, neguinho MC Gordi e Boladão E DJ Kiko Bruxo da internet Representando o BS, neguinho Já falei que no bonde sinistro Só tem homem Bombe geral, tá ligado? Somos terror e colô A torcida que sacode em todo o estado Dia de gay para o bonde tá formado O BS é só o menor bolado Chega botando terror Porrada pra todo lado Porque na linha de frente Os moleque botam a chapa quente E se for dar remolguei É melhor sair da frente Na BR em trocamento Tá ligado? Quem manda é o bonde sinistro E a blindagem do meu corpo Quem fornece é Jesus Cristo e a lei E aqui quem faz é nóis Onde é que vem do norte é teu TB Onde o papão foi jogar O BS bolado vai fortalecer De um lado o BS e do outro o safado Nesse conflito tudo palmeado Nós somos o certo pelo certo Se vacilar vai ser cobrado Aqui não tem esperto E nem otário Mas a vida nos ensina a ser maldoso Principalmente com os verme Que vem na maldade De nós só recebe o troca Gasalho, bolado, beca da terror O bonde parte pesadão O bonde sinistro e impado em peso Curuso ou mangueirão Dizem que é ruim a vida que escolhi Mas minha torcida eu vou honrar E se o ser me bater de frente O bonde vai atropelar É dentro do gatilho Sangue nos olhos E o coração transbordando De ódio não pode dar mole É vida de torcida E na cidade rana O bonde sinistro é só disposição Mentido virou o terror da recocinha Inimigo Bateu de frente o BS e as ações Nós quem comanda lá no shopping E domina na galeria Somos terror picolô A torcida que contagia Nós que tá que tá Nós que tá no comando O bonde sinistro O terror do mano a mano Irmão por irmão Somado, multiplicando Pra ser respeitado É só chegar respeitando Pra quem for passando Escute que eu vou falar Com a terror do Atalaia Pode vir, pode chegar Essa galera é foda Onde chega ela agita E nesse funk Os manos já estão na fita Tomando é chapa quente Atalaia é nós que tá Não tem caô O terror vai começar Em dia a dia é pá O bairro todo se anima Às sete da manhã Concentração já tô no clima Curtindo funk Nesse pancadão sinistro Fecho com Atalaia Sou eu, MC Lailson Agora eu dou o papo Atalaia abalou O caldeirão é nosso Aqui é terror picolô E os comédia Da bicharada tão ciente Que Atalaia é nossa Quem comanda é a gente Não tente invadir Remoguei tô te dizendo Na contenção O bonde tá de equipamento Equipamento forte Não dá pra te se esquivar De parafal Pistou o TGH Os moleque bolado Só menor periculoso De 12 na mochila Na cintura um 38 Na ida pro repá Ninguém tá de brincadeira São várias caixas De rojão, bomba caseira No Parazão A gente tá recordação Várias camisa Que a gente toma dos cuzão Agora vou chamar Os mano que estão na ativa Dessa torcida Louca que é terrorista O mano Gabriel Orelha e o Adriano O mano Taz Foca e o mano Gilvandro O Charles Brau Com os mano tão na ativa Mano o Alex E o Eliton Terrorista E vem com o Abrão O Ramon Moleque doido Com super choque Mano o bagulho é doido Tem o Alan Rosivan Rosivan e o Ferrari O Ianzinho O Boca tá na atividade Vem o mano Fabrício Felipe chegou de vez Não posso esquecer Do nosso mano francês Eu vou logo dar o papo Para tal da bicharada Não tem como correr Remoguei tudo a cercada Na rua Santo Inês O comboio tá formado Nas arbas passarinhos Mano tão uniformizado Se liga no meu papo Pare pra me escutar Mano só tem guerreiro Na passagem curuçar A Tupi chegou juntinho Com os manos maloqueiros Tá ligado remocinha Não entre em desespero Na rua da princesa A terror já dominou Lá na rua terra santa A terror bota o favor Se liga bicharada Nosso bonde esculacha Eu sou é da terror Comando do acalaia Vaza remota O ABJ terrorista chegou Fazer o que? Se o nosso bonde é nosso Soda a terror Fazer o que? Se nós somos perigosos Faz justiça e liberdade O salve pra família É o bonde da Tony Calde A bala come Super Se tenta tomar o que é nosso Vai se atrasar Vai se complicar Fica fudido Sou do entroncamento E a ordem é pra não recuar Nós somos do bonde sinistro Se tenta tomar o que é nosso Vai se atrasar Vai se complicar Fica fudido Sou do entroncamento E a ordem é pra não recuar Nós somos do bonde sinistro Eu sou do PS Minha tropa tá chegando Quatro anos aqui é nós Remoguei, tô te avisando Na BR nós domina Nosso bonde é o mais temido Derrudo e troncamento Esculachos e inimigos No posto da galeria Nós domina toda a área Meu bonde tá de plantão E os que o DP não passa No canto da cana Nosso bonde que domina O armário e anos menor bolados Não apadrime Agora vou avisar Remoguei, fica ciente Sou da teor bicolor No norte Quem manda é gente Se tenta tomar o que é nosso Vai se atrasar Vai se complicar Fica fudido Sou do entroncamento E a ordem é pra não recuar Nós somos do bonde sinistro Se tenta tomar o que é nosso Vai se atrasar Vai se complicar Fica fudido Sou do entroncamento E a ordem é pra não recuar Nós somos do bonde sinistro Aê, DJ Douglas Mix Bora pra cima Isso é P.E.I. Vamos no canal Tula do B No começo da galeria A BR é dominada Quero ver bater de frente Tô até roubando a barra Somos unicado Isso todo mundo sabe Tô sendo o que mata a gente E a gente sempre vai Dar o tempo É comédia O banco de arregueiro Nós somos do bonde sinistro O teu maior pesadelo Foi no dia do queimado Voltando pra casa Os caberam aparecer Fez uma visita inesperada Ligaram a emergência Chamaram o santo Metropolitano loutor E chão de remolco A BR da Bostil Trânsito engarrafado Tudo lindo e perfeito O sofrimento do safado Artigo 148 Tudo código penal Sumiu dois remolguem Apareceu no matagal Artigo 148 Tudo código penal Sumiu dois remolguem Apareceu no matagal Tempo 7 a 4 Filantra vê Nós façamos no bonde O Edmar Mateu da Guanabara Tempo 7 a 4 Filantra vê Nós façamos no bonde O Edmar Mateu da Guanabara 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 Mateu da Guanabara Mateu da Guanabara No começo da galeria A BR é dominada Quero ver bater de frente Com o Aterro Guanabara Somos o Nigar do Bairro Isso todo mundo sabe Vocês no que mata a gente E a gente sempre invada O D-puta É comédia O bando de arregueira Nós fomos do ponto sinistro O teu maior pesadelo Foi no dia do queimado Voltando pra casa Os caveira apareceu Fez uma visita inesperada Ligaram a emergência Chamaram o santo Metropolitano e voltou Em chão de remoto A BR da Bostinho Trânsito engarrafado Tudo lindo e perfeito O sofrimento dos safados Artigo 148 Tudo código penal Sumiu dois rei Moguei Apareceu no matagal Artigo 148 Tudo código penal Sumiu dois rei Moguei Apareceu no matagal Tempo 7 a 4 Filantra ver Nós façando um ponte Muda Mata 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 Solta arrozão, mete bala no soltar, derrota a jadeira, solta a jadeira, solta arrozão. Solta arrozão, mete bala no soltar, derrota a jadeira, solta arrozão. O poder que vem do norte, aí reboguei, bota a cara pra ver. Solta arrozão, mete bala no soltar, derrota a jadeira, solta arrozão. Solta arrozão, mete bala no soltar, derrota a jadeira, solta arrozão. Solta arrozão, mete bala no soltar, derrota a jadeira, solta arrozão. Solta arrozão, mete bala no soltar, derrota a jadeira. É... Solta arrozão, mete bala no soltar, derrota a jadeira. Solta arrozão, mete bala no soltar, derrota a jadeira. Solta arrozão, mete bala no soltar, derrota a jadeira. Solta arrozão, mete bala no soltar, derrota a jadeira. Solta arrozão, mete bala no soltar, derrota a jadeira. Solta arrozão, mete bala no soltar, derrota a jadeira. Solta arrozão, mete bala no soltar, derrota a jadeira. Solta arrozão, mete bala no soltar, derrota a jadeira. É isso aí, rapaziada, terror do Aurá MC Laosso, fechadão com vocês Quem manda aqui é nós, terror bicolor A maior do norte, chora, alemão Tatuado em nosso peito, o BBG do Aurá Vindésimo, quinto é nós, foi terror onde passar Os verdadeiros guerreiros, os remodeiros que querem Somos terror bicolor, o favor da bicharada Na pista periferia, o bonde é pesadão Solando o dedo nervoso, estilo afeganistão Os que não batem de frente, ficam se apadrinhando Aqui é terror do cão, o verdadeiro comando Muitos anos de poder, atitude e disposição Somos terror bicolor, ae DJ Douglas Mix Bora pra cima O castanheiro é o poder que vem do norte Aqui a firma é forte Seu remocínio, a vacilão tenta só Mão de sinistro vai te dar um sacode É contra nós só quem foge Bateu de frente, remoguei, tu se foge O castanheiro é o poder que vem do norte Aqui a firma é forte Seu remocínio, a vacilão tenta só Mão de sinistro vai te dar um sacode É contra nós só quem foge Bateu de frente, remoguei, tu se foge Eu sou papão, é disposição É na contenção, tô boladão Bom de sinistro não tá pra brincadeira Invadiu o castanheiro, a na praça remoguei Saiu na carreira, na rua aurora Esses otários não brotam A terror que apavora A área do castanheiro é toda nossa Seus guerreiros de internet fudidos Vocês só vivem escondidos Terror do castanheiro é o bonde sinistro É o Rê, 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 Rê É o Rê, Rê É o Rê, 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 Rê Gê, Rê, 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 Rê E os fusão da remocínia se esconder O Jaiô já tá na pista, na contenção Com o Mano Tufão e lá na rua São José Tu se liga que o James tá nativo E o Mano William e o Eric é fixe O Mano Eder também é terrorista Os demorguês se intimida Somos terror do norte a mais temida Na rua 23 tem um velho aguardo O make som tá na área Voltou com tudo quebrando os bicharados Atrás do shopping essa história não muda Juninho o filho do Tonco Tá na missão mantendo sua conduta O Mano Bozo, o Louro e o Arodo Tá de som moleque doido Os remocinha sempre passam sufoco Mano Luquinha vem pra ficar Eu sou a Levilândia, Neguinho Levilândia cruel O bonde destruído PPG 71 Sou da terra ou de colô Tinha 23 de maio sujou o nosso poder Ano de 2500 fortalecer A BRG do meio até cheguei Passou foi mal Aterrou da Levilândia O bonde fangou geral O teu barulho de chão Ninguém sabe que ninguém viu Mexeu com os caras doidos Vai pra puta que pariu O Mano Lava tá Puxando o galerão Com o Coutinho da moto E meu mano padugão O William e o Gegé Mano, mas vou lutar de novo Até tá aí o Jonas Vem no meio, mano, Tinho Aerte e PP E não deu por o Ijean No Brasil, Dudu Ficou branco e Alain Esse azul, pano e tudo Sobra e o magrelo Deixou com a terror O bagulho fica sério O nosso MF faz cidade sem descer Ana Rosa e Riacho Tá ligado é o poder Pra terror de atras Vindas, mano, salve dos irmãos Sobinha e o chapá É pura disposição Nós não queremos fama Nosso lento é soma Sou da terror, vitolo Levilândia é nós que tá Nós não queremos fama Nosso lento é soma Sou da terror, vitolo Levilândia é nós que tá Sou da terror, vitolo Levilândia é nós que tá A terror da Levilândia, mané O bonde é pesadão, hein? Pico, DJ O broxo da internet A terror da Levilândia é o bonde da destruição Passa por cima, derruba os alemão A terror da Levilândia é o bonde da destruição Passa por cima, derruba os alemão A terror da Levilândia é o bonde da destruição Aê, DJ Douglas Mix Bora pra cima O rock dos caveiras vai começar O saiu voador O saiu voador O saiu voador E a remocinha Aterrou de bolão, entrou no bandeirão E a remocinha, ficou lá fora, sabe por quê? Não entenda não, hein, mano O saiu voador, o saiu voador, o saiu voador O saiu voador, o saiu voador O saiu voador, o saiu voador O bacana borrado tá na área Fortemente com a TUTV A interrompe com o E os buchos, ó, vão ficar bolados, irmão Então, assim, ó Se tem uma coisa que me deixa bolado É ver um vacilão no ponte disfarçado Se tem uma coisa que eu não admito É mexer com a terror Depois fica por isso Você só sabe é falar Na hora que quer correr A maior do meu parar É a TUTV Fica ligado, coisinha Aqui não rola carro O poder que vem do norte É a terror de colô Sai daí É mocinha, tu já era O leão se fudeu Já conheço essa novela Sai daí E não fala do papão Eu sou é da primeira e não segunda divisão Sai daí É mocinha, tu já era O leão se fudeu Já conheço essa novela Sai daí E não fala do papão Eu sou é da primeira e não segunda divisão Eu sou é da primeira e não segunda divisão Aê, DJ Douglas Mix Bora pra cima Eu sou o MC Lyos O moleque chapa quente Vou mandar o DJ Douglas Soltar o minigame Deixa os galãs tu brincar 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 Deixa os garotos 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 levar o maridão O teu outro, o teu outro, o teu outro A maior, a maior, a maior do bairro Motivo de amor, de paixão é o meu pau T.E. UTV, a maior da capital Eu sou, eu sou da terror Nosso bonde é irado E quem fica parado Vai levar um tá ligado Motivo de amor, de paixão é o meu pau T.E. UTV, a maior da capital Eu sou, eu sou da terror Nosso bonde é irado E quem fica parado Vai levar um tá ligado Eu vou cantar um funk pra ninguém ficar parado Carrego no meu peito o meu clube apaixonado Nós somos da terror A maior do mangueirão E quem for passando Eu quero ver sair do chão Eu vou, eu vou cantar um funk pra ninguém ficar parado Carrego no meu peito o meu clube apaixonado Nós somos da terror A maior do mangueirão E quem for passando Eu quero ver sair do chão Sai do chão, sai do chão A torcida do papão Sai do chão, sai do chão, a torcida do papão Se tu entrar na Curuzu, tá tramando, tá mandado Você vai se complicar, se complicar Porque o bonde da caveira é fortemente preparado O furado vai te deixar, pode apostar Aqui é teu robicolor Sem neurose, pesadão, disposição Nós arrumamos as cores do papão E se tentar invadir, hoje você vai ficar no chão Só moleque chapa quente, você pode acreditar A teu robicolor, tá ligado, é nos que tá Esse bonde tá na luta, se liga seu otário O poder que vem do norte é o mais considerado Um forte abraço pros moleques E nunca foge da guerra Defender o Pai Sandu, a nossa única meta Aqui é teu robicolor Sem neurose, pesadão, disposição Nós arrumamos as cores do papão E se tentar invadir, hoje você vai ficar no chão Olê, olá Meu fiel picolor É que sacode o paraíe Eu quero ver Balança Invade o mangueirão Agitando sem parar E na arquibancada Sacudimos pra valer Essa é a terror Quem não viu, pare pra ver Mas aqui em Belém Nós somos a maior A gente faz a festa sempre num grito só Nós temos orgulho de torcer para o papão Ele vai tá guardado sempre no meu coração A gente não quer briga, muito menos confusão Nós queremos mesmo é vibrar com emoção Agita a bateria e subir o bandeirão Mas no final do jogo gritando eu sou papão Olê, olá, ferro fiel bicolor É que sacode o paraíê Eu quero ver balançar Invade o mangueirão agitando sem parar E na arquibancada sacudimos pra valer Essa é a terror, quem não viu pare pra ver Olê, olá, ferro fiel bicolor É que sacode o paraíê Eu quero ver balançar Invade o mangueirão agitando sem parar E na arquibancada sacudimos pra valer Essa é a terror, quem não viu pare pra ver Mas aqui em Belém nós somos a maior A gente faz a festa sempre num grito só Nós temos orgulho de torcer para o papão Ele vai tá guardado sempre no meu coração A gente não quer brigar, muito menos confusão Nós queremos mesmo é vibrar com emoção Agita a bateria e subir o bandeirão Mas no final do jogo gritando O rock dos caveiras vai começar Olha presta atenção no que eu vou dizer Eu fiz esse rap junto com a TUTB Esse rap foi feito com muito amor Pra falar de uma galera que sempre botou terror Antigamente não existia isso não Só tinha paz, liberdade e união Hoje nós comandamos invadindo o caldeirão Com o bonde do vampiro, do cléssico e do pezão Eu sou terrorista com disposição E vou fazer justiça com as próprias mãos Seja com armlock ou no joelhão Leglock que mura ou mata leão Bond sinistro, vem aqui pra ver Quem comanda o norte é a TUTB Alô rapaziada, vou mandar mais um recado Se tu for alemão, pode ser esculachado Aterro é unidade, tem muita disposição Ganhando ou perdendo, serei sempre papão O papão é a nossa razão de existir Se tu não for pai santo, trate logo de fugir Oh, chegamos de mulão Aterro é sinistra e sacode o mangueirão Oh, chegou esculachou Nós somos papão Demorou, mas abalou Vamos lá, aterro, vamos cantar assim Tu tá ligado, amigo? Que aterro já vem chegando Vamos formar o nosso bonde Que no estádio é o comando Digo pra vocês, nós somos um galerão Nós temos moral na curuzo e no mangueirão Nós somos sinistro e muito considerado A gente se arrepenta Seu puxado tá ligado Nosso bonde esculacho Ele nunca pede arrego Derrou, fiel, picolô Reformado de guerreiro Nossa torcida não aceita X9 vacilão Para formar com a gente Tem que ter disposição Vamos lá, aterro Forma num grito só Mostra pra todo mundo Que nós somos a melhor Oh, chegamos de mulão Aterro é sinistra E sacode o mangueirão Oh, chegou esculachou Nós somos papão Demorou, mas abalou Aê, DJ Douglas Mix Bora pra cima Aê, DJ Douglas Mix O que é o Campeão? O Espírito aterrou, Calabatou o leão, O Péreo aterrou, Não dispensa de você, Matador de Leão, O que é o Campeão? É o ICP, é o ICP, é o ICP, é o ICP, é o ICP.